Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou fazer o unboxing do livro O Hobbit de J.R.R. Tolkien. Então chega de enrolação e bora tirar aqui da embalagem. Então tá aqui galera, já tirei o livro da embalagem. Bom, o livro galera, ele está em capa dura, né? E vamos analisar um pouco esta capa. Bom, o nome, o Hobbit, está em prata, né? Tá até um destacado, né? Aqui temos as runas, algumas runas. O monograma de Tolkien, aqui, né? J.R.R. Tolkien. A capa, galera, ela tem essas manchas de aquarelo aqui, galera, que é de quando Tolkien pintou a capa. O monograma aqui mais ampliado. Aqui temos uma de suas ilustrações. Bem maneiro. Agora vamos dar uma olhada por dentro. Aqui vem um pôster, galera. Um pôster de Valfenda. Cheio de runas em volta. Muito chique. Ok, agora vamos dar uma olhada aqui. Aqui temos o mapa das terras selváticas. Está em um tom amarelado, né? Como seriam os livros na Idade Média. Aqui temos a porta do Bilbo, olhando de dentro para fora para o condado, né? Infelizmente, eu não sei ler runas, então eu não sei o que está escrito aqui. Mas, aqui. Uma pequena ilustração do nosso querido Bilbo Bolseiro. Mais runas aqui embaixo, em cima. Muito bonito. Aqui temos, acho que os capítulos. Sumário. Ilustrações, gravuras, sinopse de primeira edição, prefácio, introdução. As ilustrações e as páginas nas quais estão. Gravuras. E aqui, já começa o livro. Ou melhor, a sinopse do livro. A sinopse da primeira edição. O prefácio. Uma ilustração aqui. Bem bonita. Aqui, aqui já começa o livro. Capítulo 1. Uma festa inesperada. Temos um marca páginas. Cor verde, né? Uma das cores preferidas dos hobbits. Que são verde e amarelo. Aqui temos o mapa de flora. As runas da lua. Azul. As traduções. A montanha solitária. O esmalgue ali. Olha que interessante, galera. Aqui, como tinha provavelmente o Bilbo olhando para o condado de dentro da casa. Aqui, parece que ele está olhando de fora para dentro, né? A mesinha dele ali dentro. Provavelmente é porque ele saiu no começo e deve voltar no final. Esse livro, ele é uma edição única. Então, provavelmente é isso mesmo. Como acontece no filme. Só que o filme é uma trilogia. Ele sai do condado no primeiro, volta no terceiro. Aqui deve ser tudo em um. Muito interessante. Nota sobre as ilustrações da capa. Mapa de Tror em português. As runas traduzidas. O português é aqui. E traduções. Muito interessante. É assim, dá de ler as runas bem facilmente. Ó. As runas. E as traduções. As folhas, galera, são muito macias. Capa em inglês. Capa em português. Nota sobre as inscrições em runas e suas versões em português. Muito show de bola. Olha aqui. O bilbo bolseiro. Em sua casa. No bolsão. Muito interessante. Esse livro tem umas 322 páginas. Sem contar essas aqui. Com as traduções de runas. As notas. O total. Temos 331 páginas. Galera, ao que eu ouvi falar, o fato de o sol estar vermelho foi um dos desejos de Tolkien. O que realizaram. E também aqui, pelo que eu sei, o fato de ser um pouco amarelado é por causa que o livro, ele envelhece, certo? E o livro original, ele foi se envelhecendo. E a editora manteve isso no livro. No livro republicado. Que é este aqui. Muito bom. Eu acho que o livro vai ser muito bom e uma ótima leitura, galera. Tanto que eu adorei o filme. O filme é magnífico. Uma das melhores sagas que eu já assisti. Que é a história do bilbo bolseiro, né? Que apareceu primeiramente em Senhor dos Anéis. Nos anos 2000, 2001. E o filme é muito bom. Então, o livro deve ser melhor ainda. Não concordam? Mas, então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aqui no canal. Deixe nos comentários que tipo de vídeo vocês querem que eu traga. Então é isso, galera. Até a próxima. Falou e fui. Tchau, tchau.